Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da KabumTips, tá? Nesse vídeo aqui, não vou demorar muito, vai ser bem rápido, beleza? Então fica até o final, pode te ajudar muito, você que gosta de operar no FIFA, tá? Na Bet365, vai te ajudar muito, tá? Muita gente quer operar no FIFA, começa ganhando e tal, mas depois perde tudo, entendeu? Começa ganhando, acha que vai ser mil maravilhas, vai ser só lucro, e aí começa a oscilação, começa a cair ali na oscilação, e quando vai ver, perdeu tudo, quebrou a banca. Caramba, mas eu lucrei tanto e do nada eu quebrei? Como assim? Muitos fogem da gestão, tipo, começam na gestão, aí vê que tá ganhando, o que que faz? Aumenta a stake, ah, eu só tô ganhando, agora eu vou apostar mais alto, que eu vou ganhar mais, entendeu? O que que acontece? Toma no cu, tá? Não é assim que funciona. Pra isso, você tem que ter várias análises por trás, saber o momento certo, um exemplo, eu não opero o jogo final de grade, quando a grade já tá definida, já tem campeão da grade, não opero, porque vai jogar uma roda caralho, vai alastrar, avisa o cara, já foi campeão da grade, com duas rodadas de antecedência, e o Nego tá na última grade apostando na vitória dele, aí o que acontece? Ele perde, porque ele já foi campeão, ele não tá nem aí, tá? Tá brincando só, vai perder gol de cara, vai querer fazer golaço, e o Nego opera na vitória, tá? O Nego não sabe analisar. Você tem que ter uma análise durante, tá? Pre-live, tá? Antes, e durante, tá? Os torneios, tá? As grades, tá? Como que você vai ter essa análise, tá? Quais ferramentas pra essa análise? A própria bet, tá? Você analisando, assistindo, tá? Vendo aqui a vitória, a quantidade de gols, tá? Vendo quem tá melhor, quem tá bem. E junto disso, você ir vendo aqui, ó, a tabela, tá? As tabelas, tá? Aqui tá rolando esse campeonato aqui, ó, da Espanha, tá? A gente vai dar pra dar uma noção, tá? Dos jogadores, aqui, ó, quem tá jogando, quem a gente vai apostar. Vamos supor, aqui, ó, o Flástica, ele tá muito bem. Dá pra ver que ele tá muito bem, tá? Aqui eu tô cru, tá? É uma análise bem superficial. Mas aqui tá muito bem, ó, fez 15 gols, tomou 6 gols, é... 4 vitórias, 0 derrotas. Aqui ele já tá ganhando de 1 a 0, então vai pra 5ª vitória, tá? Aqui, ó, vamos lá no over. Aqui tá 3,5, mas dá pra te pegar um over 2,5 pra ele, de início ali de jogo, de pré-live, tá? Um, ambas marcam, beleza? Ó, um, ambas marcam, porque a odd tava boa, tá? Essa odd chegar aqui a 1,60 já é bom de pegar, ambas marcam, entendeu? Um handicap asiático ali, início de jogo, esse handicap que tá muito alto, agora que eu já fiz o gol, tá? Mas se eu tivesse de pré-live esse handicap, tava bom, porque aí se fizer um gol de diferença, devolve metade, se fizer dois gols de diferença, é green total, beleza? Beleza? Então, tudo tem que ser analisado, tá? Tem esse site que é da própria Cyber Live, que gerencia esses torneios de 10 minutos, tá? Lembrando que os links vão estar todos aí, vai estar tudo aí na descrição pra vocês. E aqui você vê, ó, a grade, o ranking, os gols, os pontos, a posição, tá? Pra você ver o momento, tipo, é a última grade, é a última rodada da grade. O jogador já foi campeão, não tem como ser ultrapassado, ele vai jogar, você vai apostar na vitória dele? Não. Porque ele pode zoar, pode brincar, pode não querer fazer gol, porque ele já foi campeão, tá? E aí o Nego fica falando, é manipulado, é manipulado, tava ganhando de todo mundo, agora no último jogo ele não ganha. Lógico, porra! Lógico, o cara já foi campeão, por que o cara vai querer se esforçar agora? Ele vai brincar, vai querer fazer golaço, entendeu? Vai perder gol de cara, normal, beleza? Normal. Ó, pra vocês verem, Flesca foi o último aqui, ó, aqui ele foi penúltimo, tá? Aqui ele foi penúltimo, e agora ele é líder da grade, tá? Aqui você tem que analisar muito o time, tá? O time aqui do Atlético de Madrid é um dos melhores, tá? Se não o melhor, tá? Agora tá com o Suárez, Griezmann, tá? Lemar, vários jogadores bons ali no meio, que dão uma zaga muito forte, muito forte. Então, no videogame, tá até melhor que o Barcelona, beleza? O Yoshi tá tomando um sufoquinho aí, tá? Tá até melhor do que o Barcelona, por isso que tá sobressaindo sobre os demais, tá? Pelo time, você tem que ver o time, jogador, não só o jogador, tá? Porque o time, se ele tá bem no dia, dá pra ver que ele não tá tão bem com os outros times, mas com o Atlético de Madrid que é bom, tá? Muito superior aos outros no videogame, ele tá sobressaindo, então você tem que aproveitar disso, tá? Então, e aí que você vê os próximos jogos, ó. Shadow, ó. Aqui, ó, você vê os horários dos jogos, tá? Lembrando que esses horários aqui é da Ucrânia, tá? Que é o que gerencia eles, beleza? São ucranianos. Aqui, ó, tá nessa rodada aqui do Atlético de Madrid. A próxima rodada é muito boa, é da Champions, olha. Então, aqui a gente já vai operar nessa rodada da Champions aqui no VIP, tá? Vou jogar essas operações aqui no VIP, lembrando que o VIP é de futebol, mas eu vou jogar, sempre que não tem oportunidade, eu jogo umas times de FIFA, tá? Então, por isso que eu já tô analisando pré-live, pra quando chegar aqui, a gente já ter uma noção em quem apostar, tá? Em quem investir, tá? Ó, muito bons jogos. Aqui também, olha, Liga da Alemanha, eu gosto muito, beleza? Porque tem, ó, Borussia, tem o Leipzig, o Void de Leipzig nessa grade. Eu tenho certeza que ele vai sobressair sobre os demais, beleza? Então, uma ótima oportunidade aí, pra pegar alguma coisa, beleza? E aí, acabando essa grade aí, a gente vê o que faz depois, beleza? Mas já a gente já tá analisando aqui antes, já tô analisando nessa daqui, pra ver quem tá bem, quem tá mal, entendeu? Vendo também pelas últimas tabelas, E últimos resultados também, nesse site aqui, também vai tá na descrição pra vocês, tá? Então, duas ferramentas, três ferramentas que eu tô mostrando pra vocês, muito importante, mais umas dicas, tá? Mais umas sacadas. Então, por isso que é importante que você fique até o final. Aqui, mostra o resultado do 10 a 8 minutos, olha. Tá vendo aqui, tudo junto, ó. O Void meteu 5 no Yoshi com o Barcelona, dá pra ver que o Yoshi não tá bem hoje, então dá pra gente analisar isso. Ó, o Rick meteu 4 no Zohan. Aqui, tá? Ó, o Flash meteu 4 no Rick. O Flash realmente hoje tá muito bem, de Atlético de Madrid, tá? Ó, aqui o Yoshi meteu 6 no Zohan, mas aqui ele tomou 5. Então, ele tá oscilando hoje, tá dando pra perceber isso, ó. Yoshi meteu 3 a 1, tá? O Flash ganhou do Void, tá? Tá vendo? Que o Void, nessa grade, ele é o melhor jogador, tá? O Flash de Atlético de Madrid tá indo muito bem, então a gente tem que aproveitar disso, tá? Aqui ele empatou com o Barcelona, tá? O Void ganhou também. Então, a gente tem que aproveitar disso, tá? Então, tô analisando, não vou fazer entrada. Na próxima grade, que estão os times melhores, vou jogar as entradas no grupo VIP. Quer participar do grupo VIP? Pra tá sempre pegando essas oportunidades, minhas análises, minhas dicas, tá? O link vai tá na descrição pra vocês, tá? Como todos esses sets aqui que eu tô passando, beleza? E aqui também, ó, você vê o ranking de jogadores, tá? Ó, o ranking de jogadores. O ranking de jogadores, que você vê aqui embaixo, tem uns 10 minutos, olha. O Lancer, Kaiser, Quavo. Pra você ter uma moção, tá? Ó, o Void tá aqui na lista, tá? Void e Yoshi. Então, Void, ele é bom jogador. Ó, Atlético de Madrid, Argentina, mas ele não tá com o Atlético de Madrid, ele tá com o Atlético de Bilbao. Quem tá com o Atlético de Madrid é o Flesca, tá? Então, rapaziada, é isso, tá? Mas pra te dar essas dicas pra vocês, dessas duas ferramentas gratuitas, mais essas sacadas aí que eu dei, tá? Pra vocês não chegarem cru aqui, beleza? E você ter uma melhor análise, beleza? O Void metendo quatro gols, e vocês terem uma melhor análise aí, pra se sair bem, tá? Porque o Red, ele é normal, tá? 5x2. O Red, ele é normal, mas o bom é você ter consistência. Por exemplo, você tem 3 Greens e 1 Red. 3 Greens, 1 Red. 3 Greens, 1 Red. Você vai ser lucrativo. Tem 2 Greens, 1 Red. 2 Greens, 1 Red. Você vai ser lucrativo, porque você tem constância. Você tem mais Greens do que Red, tá? Ou no longo prazo, você vai ser lucrativo. Não pensa que você vai chegar e vai ter só Greens, só Greens vai ficar milionário. Tira o cavalo da chuva, tá? Consistência e longo prazo, tá? Gestão de banca também. Às vezes o pessoal tem uma banca de 30 contas, acha que vai chegar aqui, vai meter 2 de 15, vai fazer 2 apostas, em um over 4, over 5, e aí não sai gol nenhum, tá? E aí, o que que acontece? Toma no cu, porque é burro, tá? Gestão. É mais fácil você perder uma gestão ali. Postou 2 reais, perdeu 2 reais, tá com 28. Volta a outra hora, que você tenta recuperar, tá? Agora, se você tá com 30 reais, mete 2 de 15, toma 1 Red, você tem 15, e agora vai você recuperar os outros 15? E aí você entra no mal de 1,50, você não vai recuperar os 15, você vai recuperar 20, então você vai ficar faltando ainda. E aí você vai ter que fazer mais entradas pra recuperar 1 Red que você tomou. Por isso que é importante a gestão e a consistência, tá? Porque no longo prazo você recupera, tá? Tomou 2 Red? De boa. No longo prazo você recupera. Não é hoje. Ah, vou apostar pra recuperar. Eu não aguento ficar... A pessoa não aguenta tomar 1 Red. Ela não aguenta terminar um dia negativo ou tomar 2 Red e voltar a outra hora. Ela quer recuperar agora. E o que que acontece? Toma no cu, tá? Então, rapaziada, vim aqui só pra mostrar as ferramentas e eu tô dando uma dica de ouro pra vocês. Beleza? Muita gente não presta atenção. Muita gente vai cagar pro que eu tô falando, E que se foda. Quem ouviu, tá? É, fazer o seguinte. Quem ouviu até o final do vídeo, deixa um comentário aí, ó. 6 a 2. Deixa um comentário aí, beleza? Eu vi até o final, tá? Pra mim saber que você viu até o final, tá? E me chama no WhatsApp, tiver alguma dúvida, tá? Eu adoro trocar ideia com vocês, dar umas dicas, tá? Mandar um áudio de 3 minutos pra vocês ouvirem, dando mijada em vocês, pra vocês aprenderem de uma vez por todas. Beleza? Tá? Que o mercado dá pra você ser lucrativo, dá pra você ganhar dinheiro, conquistar seus sonhos. Mas, se você usar a cabeça, tá? Se você jogar moda caralho, achando que é tudo mar de rosas, você vai tomar no cu. Beleza? Então, essa é a verdade. Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que eu possa ter ajudado vocês, tá? E... Falou!